Boa noite, pessoal. Hoje é terça-feira, às 18h03 da tarde da noite, né? E eu tô aqui vendo um carro da CPFL fazendo um corte de energia. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. Um corte de energia. Eles estão tentando chegar até lá em cima, eu ver eles colocando uns pãozinhos e tentando subir. Subir alguma coisa pra fazer pão. Não pode. A energia não pode ser cortada depois das 18h. Só pode acontecer no horário comercial. Segunda a quinta-feira, no horário comercial. Mas ali não vai ter jeito, eles vão cortar mesmo. A mulher chegou ali agora, tadinha, ela vai ficar sem energia. Tchau. Tchau. Tchau.